Muitas mesmas acontecem quando não dá pra você apoiar direito. Vamos ver essa bola na área, vem o toque de cabeça! Gol do Palmeiras! Emerson Santos! O zagueiro vira artilheiro! Toma aquele famoso tapinha na cabeça! O escapa, bate escanteio! A bola vai lá em cima! O Emerson Santos sobe muito e marca por todos os ângulos pra você curtir! Emerson Santos! A torcida do Palmeiras canta e vibra! Emerson Santos! Giro, trabalha por dentro! Vem ali Lucas Lima! Chega em cima dele o Matheus! Matheus chega e rouba muito bem pro time do Botafogo! Matheus leva a bola pra esquerda pra Navarro! Puxa a bola pro pé direito! Matheus! Do Botafogo! O Matheus Nascimento tá com vontade! Ele chegou! Roubou a bola do Lucas Lima! Foi feliz demais! Passou pra jogar o Rafael Navarro! recebeu, puxou pro pé direito bateu por todos os ângulos pra você curtir os meninos trabalhando o Matheus Nascimento boa bola pro Navarro empatado o jogo por todos os ângulos pra você curtir Botafogo empata, belíssimo gol Botafogo 1 Palmeiras 1, Paulo Nunes